Porque eu sei que é amor Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor Eu não peço nenhuma prova Mesmo que você não esteja aqui O amor está aqui Agora Mesmo que você tenha que partir O amor não há de ir embora Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente Somente O que eu puder dar Eu peço somente